Olá pessoal, então estamos aqui, vamos fazer mais um voozinho com o DJI FPV, desta vez na cidade de Palmitos, Santa Catarina, estamos decolando aqui, passando aqui por cima da árvore, isso aqui é a entrada do município, primeiro trevo de quem vem de Caibi, agora vamos subindo aqui, vamos ver o que tem aqui, vamos para o nosso primeiro destino, que é a Universidade Aberta Brasileira, ou do Brasil, a sede de Palmitos, que também é o prédio da Udesc, que o pessoal fala, vamos dar uma voltinha aqui e mostrar de frente o prédio, olha o prédio muito bonito, lá no fundo dá para ver um bairro novo da cidade de Palmitos e aqui o prédio da UAB, agora vamos para o nosso próximo destino, voando na cidade de Palmitos, Santa Catarina, nosso próximo destino está lá embaixo, vamos descendo até lá embaixo, aquele estádio lá, é um estádio de futebol, vamos chegar no mais próximo, vamos filmar o estádio para vocês, vamos filmar o estádio para vocês, esse estádio, então ele se chama estádio municipal Pérsio Luca, vamos dar uma abaixadinha ali no campo, o campo bem bonito, bem cuidado, olha lá tem o pessoal caminhando, e vamos em frente para o nosso próximo destino pessoal, olha lá, vamos ali para pegar aquela, essa avenida ali ó, essa avenida é aquela que vem lá do Trevo né, e vai para o centro da cidade, que é a Avenida Brasil, olha que bonito, vamos indo voando, tranquilo, tranquilo, e mostrando a cidade para vocês, com voo de drone, que é muito interessante né, olha que lugar bonito, e já estamos enxergando o nosso próximo destino, nesse voo da cidade de Palmitos, que é aquele prédio ali ó, que é o Hospital Regional de Palmitos, aquele prédio ali à direita tem consultórios, vamos continuar em frente, muito bonito hospital né, vamos passar ali no meio daquelas árvores ali, e lá atrás tem o nosso próximo destino, olha que lindo, o prédio histórico da cidade de Palmitos, tá, é uma igreja muito antiga né, que foi reformada depois né, que é a Igreja Luterana de Palmitos, vamos dar uma voltinha aqui, e olhar de frente, aí, é da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana de Palmitos, é lindíssima essa igreja, agora, deixa eu ver onde é que nós vamos, vamos em frente ali, o que que nós vamos enxergar? Ah tá, ali no cantinho, a Polícia Civil, aqui temos uma antena bem grande ali, tem que com muito cuidado né, voando, voando do lado dela, e estamos indo mostrar mais uma coisinha, mais uma coisinha não, uma construção muito bonita né, um ponto importante da cidade de Palmitos, que fica ali mais para frente, ó, vamos voando aqui, vamos aqui mais um pouquinho, voando com os pássaros, olha ali na frente, temos esse prédio ó, Hospital Beneficente Divina Providência, é o outro hospital da cidade de Palmitos, antes de eles unificarem né, só no Regional, vamos dar uma voltinha aqui, e aqui temos outra igreja ó, igreja da paróquia São Judas Tadeu, vamos ver para que lado vamos, vamos lá de novo, ah, vamos lá de novo no Hospital Divina Providência, vamos lá dar mais uma olhadinha nele, vamos voando, vou ficar de frente ali para nós dar uma olhadinha, isso aí, então, Hospital Beneficente Divina Providência, agora eu acho que só tem consultórios né, especialidades, e agora vamos seguir em frente, bem para o centro, o coração da cidade, tá, que tem o nome de um personagem muito importante da história de Palmitos, tá, esse homem, ele é, era da companhia que fez a colonização inicial da cidade de Palmitos, Palmitos, e essa praça é em homenagem a ele, Carlos Kulmei, é muito bonito essa praça, e quem veio para Palmitos, é, acho que deveria visitá-la, vamos dar uma olhadinha aqui, vamos ver o que que tem aqui perto da praça, vamos ver aqui, aqui, a direita ali, hum hum, essa big prédio ali, é a cooperativa A1 de Palmitos, é muito grande né, e olha a quantidade de placa solar que tem ali, é incrível né, muitas, esse prédio aqui na frente, um prédio muito bonito, é o prédio da Justiça Eleitoral de Palmitos, vamos seguindo mais um pouquinho, vamos ver o que que tem ali mais pra frente, seguindo esse aqui, é um ramo, uma rua, que vai para um, para outros bairros da cidade, vamos dobrar ali a esquina, posto de gasolina, e, aqui, temos a prefeitura municipal, de Palmitos, ok, então agora, vamos, voar para um, vamos tentar voar lá para um lugar mais alto, por exemplo lá em cima, aquele morro lá em cima lá, vamos voar até lá em cima, e vamos, para a gente ter uma, uma visão, completa da cidade, vamos até lá, o drone a gente consegue, vamos lá voando, estamos chegando lá próximo, e vamos ver todas as partes, Palmitos aqui, peraí, está parecendo um U, e esse U está quase, se fechando no novo bairro, tem lá, na entrada da cidade, vamos ver aqui, vamos virar, e aqui, temos a cidade de Palmitos, uma visão aérea bem bonita, vamos girar um pouquinho, aqui, ali onde a gente estava, o centro, o estádio de futebol, que a gente passou, e lá no fundo, é para lá que a cidade está crescendo, está formando, um modo aí, muito bonito, então, vamos andando mais um pouquinho, e vamos descer lá embaixo, no estádio da cidade, vamos chegando mais perto, dá uma última olhadinha, que é bem bonito, vamos passando aqui, então é isso pessoal, gostaria, gostaria de agradecer, a todos, que estão assistindo, o canal, e esse aqui é mais um vídeo, de uma cidade, do West Catarinense, chamada Palmitos, muito bonita, recomendo, que venham conhecer ela, porque é muito interessante, de ser visitado, vamos subir mais um pouquinho, ali, e vamos terminar o vídeo, com a bela vista, que é o último, bairro da cidade, um abraço, um abraço, para todo mundo, do Team Gear, e até o próximo, e até o próximo. E aí, e aí, e aí, e aí,